Olá, gurias e gurises, tudo bem? Atendendo aos pedidos que eu venho recebendo com muita frequência, eu trouxe uma receitinha de um creme rejuvenescedor caseiro para as peles maduras. Um produto que pode ser aplicado mais vezes na semana, não somente de uma a duas vezes, como se fosse uma máscara facial, mas que promova a pele, um bom resultado na luminosidade da pele madura. Principalmente luminosidade e firmeza da pele. Então coloque ali dentro do teu fresquinho uma colher de sopa de farinha de germem de trigo. Precisa ser mesmo esse tipo de farinha que se encontra em casas de produtos naturais, que é o mais próximo do natural possível, é o melhor. E aí vai adicionando até formar uma pastinha, óleo extra virgem de oliva. Quem não tem o de oliva ou não deseja usar, pode usar o óleo de coco. Na verdade, a junção dos dois óleos seria melhor. Então tu coloca um pouquinho de oliva e um pouquinho de óleo de coco. E coloca aquele pouquinho sem medidas que é para formar uma pastinha. Aí tu fecha o teu frasquinho e deixa dentro da geladeira por dois dias sem abrir o teu frasco. Depois desses dois dias, já está pronto para usar. Mas o uso é um pouco diferenciado. Então no dia de aplicar, tu lava a tua pele normalmente, tonifica a tua pele e vai aplicar o teu creminho. Aí tu coloca na mão um pouquinho do creme e também um pouquinho de iogurte natural. Mistura ali na mão e aplica sobre a pele. Pode aplicar na área dos olhos também. Pode descer para o pescoço e para o colo. E fica ali por 20 minutos, até 30 minutos. Tu pode aplicar na tua pele dia sim e dia não. Não aplique todos os dias, tá? Dê aí um tempinho para a pele se recompor. Quando eu fiz o teste na minha pele, eu fiquei por uma hora com esse creminho no rosto e não tive efeito negativo. Mas aí cada pele tem a sua reação. É bom ir com calma, pelo menos no início. Para retirar, use água, use sabonete e tonifica a tua pele depois. Se tu deseja potencializar a ação do teu creme, duas vezes na semana, dá uma esfolhadinha na pele antes, sabe? Para deixar a pele bem receptiva. E aplica o teu creme normalmente e fica ali o tempinho que tu precisa e retira. Sim, esse creminho ele foi testado, ele foi aprovado por uma profissional da área da beleza e dá muito certo em peles maduras, peles sem viço, caidinha, que estão precisando de firmeza, de um up assim meio rapidinho, sabe? A misturinha durou uma semana na geladeira. Se chegar o final de uma semana e tu ainda tem creminho ali dentro do teu frasco, tu precisa colocar fora, tá? E fazer de novo. Por isso que a minha dica é, faça pouquinho e aí mesmo que tu precise fazer mais de uma vez por semana, tu sempre tem um produto novinho para tu passar na pele. E a minha dica foi essa. Muito obrigada pelas pessoas que me pediram por esse vídeo. Eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.